Olá pessoal, eu sou Rose Leal e estou aqui no Sesc Centro para mostrar para vocês os melhores momentos do que aconteceu na Feira do Livro, festival literário e cultural de Feira de Santana que aconteceu aqui e na Praça Padre Ovidio na semana passada. Está no ar a edição especial do que aconteceu na Uefes, na Flifes. E a gente começa com a abertura do evento, claro, olha só quanta gente bacana e importante veio prestigiar os leitores. Entre os presentes, autoridades como o secretário de Educação Estadual Jerônimo Rodrigues, o prefeito Cobé Martins Filho, parceiros da Flifes, homenageados, professores e leitores. O reitor Evandro Nascimento e a coordenadora da Flifes, Eliana Mota, ressaltaram a importância do evento para a população na formação de leitores mais conscientes. A abertura foi encerrada com a apresentação cultural Sarau do Poeta com o ator Jackson Costa. E as fanfarras deram um show nas manhãs da feira, cada uma mais elaborada do que a outra, não viu? Veja só! Foi bonito demais ver as fanfarras das escolas municipais, cada uma mais elaborada que a outra. A alegria dos estudantes que participaram era contagiante. E as manhãs na Flifes foram sempre muito alegres com a apresentação das fanfarras. E teve também muitas apresentações culturais das escolas estaduais e municipais. Acompanhe! As escolas levaram os alunos para os palcos da Flifes. Eles apresentaram cordel, declamaram poesia e dançaram para mostrar a diversidade cultural do nosso povo. Contação de história? Claro que tivemos! As crianças vivenciaram cada pedacinho de cada história. Não viu? Veja só! As crianças participaram, interagiram e vivenciaram cada história contada. Em todo o espaço da Flifes, era possível encontrar leitores de todas as idades, interessados nas palavras que saiam dos livros ou nas falas dos contadores de histórias, na viagem, no mundo das letras. E quem curte filmes também pôde acompanhar boas histórias. Veja só como foi! Diariamente, os participantes puderam acompanhar boas histórias contadas nos filmes de animação, apresentados no auditório Julieta Carteado. E teve também apresentação de coral e muita música. Aliás, música não faltou na feira. Música Música E aqui no Teatro do Sesc, muitas apresentações de teatrais. Veja só! Parceiro da Flifes, o Sesc Centro foi uma extinção da feira. Lá, aconteceram vários espetáculos teatrais, shows musicais e também contações de histórias. A Flifes também abriu espaços para mesas de debates e discussões sobre a comunicação. A TV Olhos d'Água e a Ascom da Uefes também participaram. A Ascom, assessoria de comunicação da Uefes, reuniu jornalistas e escritores para falar sobre a comunicação e a produção literária. E a TV Olhos d'Água trouxe especialistas para discutirem a pós-verdade. Muitos escritores participaram lançando seus livros e apresentaram suas publicações para o público. Na Praça do Cordel, muita história rimada e muitas apresentações regionais. Veja só como foi! Um dos espaços mais concorridos e também mais democráticos. A Praça do Cordel Rodolfo Coelho Cavalcante reuniu diariamente estudantes, cordelistas, repentistas, contadores de casos. Os livros e a leitura reinaram. Nos estandes, muita gente. Um vai e vim de pessoas, gente comprando livros, gente lendo. Foi muito bonito de vir. Corredores lotados, gente por todo canto. Foi isso que vimos. Gente lendo, gente que soube da feira e levou o filho, gente que foi participar, gente que gosta de livros, de cultura e arte. Gente que faz a Flifes ser realizada há 12 anos. Gente que lotou a Flifes no domingo para curtir o samba da cantora Marisélia, uma das homenageadas do evento. Letra é a inspiração, letra é a ciência, o límite o reno é a solução. E foi com esse cenário de encantamento da arte, da cultura e da literatura que aconteceu a 12ª edição da Feira do Livro. Ano que vem tem mais. Até lá! O que é 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 E aí E aí E aí E aí E aí